Amor, cheguei. Oi, amor. Nossa, amor, que cofre enorme! Muito grande, né? Cumpri o maior que tinha. Eu tô vendo, mas quer saber de uma coisa. Onde é que caça você colocar um cofre desse tamanho? Deixar aqui no cantinho, no painel ali, ó. Vai ficar bonitão. A gente vai juntar dinheiro? É, lógico que a gente vai juntar dinheiro, né, amor. Mas nós vamos juntar de um jeito diferente, tá? Toda vez que a gente fizer, amor, a gente coloca 10 reais aqui dentro. Aí no final do ano a gente abre e vê quanto que deu, amor. Ai, amor, chegou o dia da gente quebrar esse bichão aqui. Ai, amor, até que enfim. Caraca, tá pesado, ó. Deve ter uns 100 reais aqui, tá? Ah, 100 não. Eu acho que tem mais, viu? 100 é pouco. Será? Ó, mas eu só sei que vou pegar esse dinheiro aqui, vou te levar lá no bar do boneco pra gente comer uma porção de batata frita. Ai, Ioba adora, amor. Deixa que eu pegar um bar... Mas peraí. 100 reais, nota de 50 reais. Ô, Rita! Gente! Seu! Que que é isso aqui, Rita? Amor, você acha que todo mundo é pão duro igual você? Que que é isso aqui e eu tenho? Que que é isso aqui, Rita? E aí, tchau.